Lula faz ataque direto ao Supremo Tribunal Federal, né? Parece que a lua de mel entre o Lula e o STF vai acabar mais cedo do que eu imaginava, né? Tem muita gente, eu tenho muitos amigos, né, que falam não, o Supremo tá 100% fechado com o Lula. Não é verdade. Mentiroso! É verdade que o Lula tem um trânsito muito bom no Supremo, tem conseguido, principalmente pelo Lewandowski, que tá prestes a se aposentar, muitas decisões favoráveis no sentido de impunidade pra ele e pros seus aliados em suspender a lei das estatais e por aí vai, né? Tem encontrado sustentação, que o que o Lula não tem hoje no Congresso Nacional, muitas vezes ele encontra respaldo no Supremo Tribunal Federal. Mas eu sempre tive a certeza de que isso não ia durar pra sempre, porque os ministros do Supremo também têm interesses próprios e muitas vezes esses interesses conflitam com o do Presidente da República, principalmente quando o Supremo extrapola o seu poder pra cima do Executivo, né? Coisa que ainda não aconteceu, mas calma, nós estamos no começo de mandato. Até o Supremo declarar inconstitucional um decreto do Lula ou suspender os efeitos de alguma lei que foi apoiada pelo governo é questão de tempo. Ou, eventualmente, até ter alguma investigação com algum membro do governo ou algum deputado da base governista é questão de tempo, né? Não tem essa história de fechado 100% não. E o Lula agora faz uma ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal que eu vou contar pra vocês logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar aquele joinha, compartilhar esse vídeo pra chegar no máximo de pessoas possível e também entrar nos nossos grupos de WhatsApp, participar dos nossos concursos de debate, poder ganhar gratuitamente ingressos aí pro Congresso Nacional do MBL, né? E uma série de outras coisas. A Academia MBL é a principal ferramenta de formação política que você vai encontrar e que você vai conseguir se formar e fazer parte dos quadros do Movimento Brasil Livre que nós tanto necessitamos, principalmente nesse momento e que nós estamos prestes a começar a formar um partido político e que a gente vai acelerar ao máximo pra conseguir formar esse partido o mais rápido possível e a gente vai precisar da ajuda de vocês. E é isso. Vamos falar então o que aconteceu, né? O Lula, ele nomeou pra ABIN, pra Agência de Inteligência. Vamos lembrar que o que aconteceu com a ABIN, né? A ABIN sempre fez parte do Gabinete de Segurança Institucional. Justamente porque o serviço de inteligência de um país não deve servir a um governo, deve servir ao Estado. Não deve servir a quem está no poder, deve servir ao país como um todo, né? E quem está no poder utiliza essas informações em prol do país, né? Por isso a ABIN, né? Sempre esteve sob o guarda-chuva do Gabinete de Segurança Institucional que é um ministério mais institucional, como o próprio nome diz mais de Estado do que de governo, menos político, por assim dizer. E aí o que o Lula fez, muito malandramente, passou a ABIN pra Casa Civil, que é justamente o contrário do GSI. É o mais político dos ministérios. A Casa Civil é responsável por fazer articulação política com o Congresso Nacional. É responsável por coordenar as ações dos ministérios. Não à toa, vocês devem se lembrar, eu falei aqui no canal, o Lula, né, com uma bateção de cabeça, ministro falando de passagem a R$200, ministro falando de revogar trabalhista, de revogar previdência. Um monte de ministro falando, um monte de baboseira. O Lula ficou de saco cheio e falou o seguinte, olha, não vale o que nenhum ministro fala, só vale o que o ministro da Casa Civil fala. Então, se for pra anunciar alguma política pública, vai ser sempre junto com o ministro da Casa Civil. Se foi anunciado sem o ministro da Casa Civil, sem a chancela dele, não vale. Pra vocês terem a noção do nível. É o ministério mais importante do governo. Uma pausa no vídeo pra falar do Clube Bimbele. Pois é, o Clube Bimbele é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina a política. Você gosta dos meus vídeos? Você gosta das lives do Bimbele News? Você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube Bimbele é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede Telegram e é uma plataforma especial montada pra você. Isso aí vai custar apenas R$ 1,00 por dia. Eu tô falando sério, R$ 1,00 por dia. Pra você ter acesso a informações de altíssima qualidade. E além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o Bimbele, mas o grande projeto do Bimbele este ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube Bimbele. Além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. É o ministério-chave, né? É o responsável pela aprovação ou não de projetos do governo e pelo alinhamento entre os ministérios, porque dentro do próprio Poder Executivo você tem disputas de poder, disputa por orçamento e por aí vai. E o ministro da Casa Civil é um sujeito muito poderoso que tem a capacidade de mediar e muitas vezes até dar a palavra final, né? Ou consultar o presidente da República sobre a palavra final, né? Em relação a essas matérias. Muito bem. Mas o que isso tem a ver com o Supremo Tribunal Federal? O indicado do Lula para a Bim é um sujeito que foi afastado em 2008 no segundo mandato do governo Lula após uma denúncia de que a Bim teria realizado escutas ilegais contra políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Lula, eu disse pra vocês em outro vídeo, ele tá tão arrogante, ele tá se achando tão poderoso que ele nomeia, assim, ele dá um tapa na cara do Supremo Tribunal Federal nomeando um sujeito que foi afastado por suspeita de grampear ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o novo nome do Lula pra Bim. Aí vocês acham que não vai ter perseguição política? É óbvio que vai ter perseguição política. Se esse cara da Bim era o responsável pela inteligência do país e enquanto responsável pelo serviço de inteligência do país foi acusado e a acusação não foi uma acusação qualquer, que o sujeito não é demitido por uma acusação vazia, né? Ele foi demitido porque a denúncia era grave de que ele tava grampeando políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, num claro interesse do governo federal de formar dossiês ou de conseguir conversas comprometedoras de políticos ou de ministros do Supremo Tribunal Federal pra depois chantagear esses agentes. Então, já começa a primeira ofensiva do governo Lula contra o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver primeiro como o Congresso vai reagir, porque é um sujeito que foi denunciado também por grampear políticos. Então, também há um ataque à classe política. Vamos ver como o Supremo Tribunal Federal vai reagir também, né? Porque é a primeira vez que o Lula dá uma cutucada direta no Supremo Tribunal Federal, apesar de ter trânsito, de ter bom relacionamento com a maior parte dos ministros, etc., tudo tem um limite. Nomear um sujeito denunciado de... É muito grave... É muito, 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 muito grave aqui em Brasília, no mundo político, essa questão de escuta, de gravar conversa e por aí vai, né? É visto como uma das maiores deslealdades, um dos maiores crimes que se pode cometer dentro do mundo político. Nomear um sujeito desses pra mim é um recado que o Lula passa, né? Praticamente uma ameaça que o Lula faz contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal. E a gente vai acompanhar as consequências disso e eu vou manter vocês inteirados. Tire você não queira você iemand